Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, sextou dia 2 do 8, né? Mais uma vez, o tema é as eleições na Venezuela. Hoje o negócio lá declarou, não vou falar o nome, CNE, né? CNE declarou o verde como o ganhador. Mas eles mostraram a tal das actas? Não, não mostraram as actas, porque não deu tempo, não ia dar tempo e eles não iam conseguir fabricá-las, né? E aí o governo americano não reconheceu, um monte de gente não reconheceu. E aí, Barbudinho, está faltando você não reconhecer. Obviamente o país vai sofrer muitas sanções caso a situação não seja revertida, né? E quem vai sofrer no final de tudo isso é o povo. E eu não sei pra que esse cara quer tanto humilhar esse povo desse jeito. O cara já está trilhadário, né? Pra que isso? Vaza? Deixa o povo trabalhar, viver. A gente só tem uma vida e o cara quer tirar a vida dessas pessoas ainda. Meu Deus do céu. E a gente fala agora sobre as eleições na Venezuela, porque Maria Corina Machado, líder da oposição, publicou um artigo no jornal americano Wall Street Journal nesta quinta-feira. No texto, ela declara estar escondida e temendo pela vida. Corina também afirmou que pode provar que Nicolás Maduro foi derrotado de forma esmagadora. No artigo, a opositora do regime chavista apelou a comunidade internacional para derrubar Nicolás Maduro. Na madrugada desta sexta-feira, a sede onde funcionou o comando de campanha de Edmundo Gonçalves foi vandalizada por ao menos seis criminosos. Na publicação, acompanhada de dois vídeos e uma fotografia, A legenda denuncia o ataque e a insegurança a que os seus integrantes estão submetidos por razões políticas. E hoje é sexta-feira, Alexandre Garcia nos brinda aqui com a sua presença na bancada de Oeste Sem Filtro. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos aí no quinto dia depois do resultado das eleições na Venezuela, uma eleição que foi marcada por fraudes, por ameaças, protestos, prisões e mortes. A gente traz aqui a informação que a principal líder da oposição, a Maria Corina, diz inclusive que está temendo pela própria vida. A gente vai trazer aqui, tem vários desdobramentos, né, Alexandre? Vamos falar da posição de vários países em relação ao que ocorreu aí na Venezuela. Enquanto isso, no Brasil, Lula segue, vamos dizer assim, em cima do muro, né, dizendo que quer esperar o resultado, a divulgação das atas, ao mesmo tempo que se recusa a falar com o Nicolás Maduro por telefone, embora o partido do presidente, o PT, já tenha, por meio de nota, saudado Nicolás Maduro e disse, inclusive, que as eleições foram democráticas e pacíficas. Então, quero ouvir um balanço seu aí desses últimos cinco dias, Alexandre. Muito boa noite. Vamos lá, boa noite, Paula, Ana, Pioto, Carlo. Prazer muito grande de estar com vocês de novo nesta sexta-feira. Olha, eu tenho acompanhado bem de perto e devo dizer que tem muita gente lá em Caracas que abastece o meu celular aqui com depoimentos. Bom, em primeiro lugar, esses que entraram aí na sede do partido, oposicionista, são chamados lá e cá, de lá são coletivos, aqui são coletivos. É uma linguagem da esquerda brasileira e da esquerda venezuelana que mostra o que há de comum entre eles. A gente falou há pouco, mencionou a política externa brasileira, é a política externa do Foro de São Paulo. Nada mais evidente. Celso Amorim está conduzindo tudo. É o mesmo que recebeu o Celaya, que ofereceu a Embaixada do Brasil lá em Tegucigalpa, como se fosse o diretório do Celaya, depois que ele foi deposto pela Suprema Corte e pelo Congresso. E é o mesmo Amor pelo Chávez e pelo Maduro. Eu queria revelar aqui algo que fazia parte de segredo, porque era para manter o segredo da fonte, eu vou manter, mas tem mais de 20 anos, então já dá para a gente falar. É uma pessoa que acompanhou Lula recém-eleito no encontro com Bush, Bush filho. E Bush avisou Lula, eu vou resumir, olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não me meto na Venezuela de Chávez cuide você. Então ficou essa divisão. Aí um dia eu conversei com o Zé Dirceu, espero que ele esteja melhor lá no Sírio-Libanês, e perguntei para ele, como é que vocês estão administrando o Chávez? Aí ele me respondeu, com a cautela que a gente tem que dedicar às pessoas desequilibradas. Não chamou de louco exatamente. Mais tarde o rei Juan Carlos foi direto, por que não ter caias? Então, essa é a turma que está lá na Venezuela. Não é muito diferente dos coletivos daqui. Inclusive as coisas que estão acontecendo lá, como são semelhantes. O Boric diz, olha, não dá para acreditar em resultado eleitoral que não seja auditável. Não tem como a gente não lembrar do PSDB e o Carlos Sampaio, líder, tentando auditar e confessando, não deu a vitória de Dilma sobre Aécio. Bom, e aí a gente está vendo essas perseguições, essa afronta. Maduro está anunciando que vai prender mais mil, já prendeu 1.200, vai prender mais mil. Ele vai ganhar da gente em preso político. Vai ganhar da gente. E não adianta essa neutralidade falsa. O ex-chanceleiro Ernesto Araújo disse outro dia, o Brasil finge neutralidade. Mas essa neutralidade, neste momento, é a confirmação do apoio a Maduro e tudo que Maduro está fazendo. Dar tempo a Maduro é dar tempo para ele rapidamente tentar apresentar as tais diatas que se não apresentou até agora, pelo amor de Deus. é ignorar o nosso terceiro neurônio. Pode enganar o primeiro neurônio. Tem muita gente aqui no Brasil que... Ah, não, mas foi eleição limpa, eleição tranquila, democrática, porque o Lula disse. Então, aí não tem. Aí não há neurônio que faça a seleção, a filtragem dessas coisas. Mas está na cara e está apoiando. É um fingimento de neutralidade. Aí até pessoas sensatas dentro do governo, como o ex-chanceleiro Ferreira Filho, que foi chanceler de Temer, foi insuspeito. Ele foi motorista do Marighella, foi segurança do Marighella, foi esquerda radical na juventude e está dizendo, olha, não foi domingo, é o processo inteiro. Desde lá, tira o Guaidó, tira o Guaidó, Perdemos a conexão com o Alexandre. Enquanto isso, deixa eu dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. O Alexandre, no seu comentário, falava dessa postura do Brasil, do governo brasileiro, especialmente o presidente Lula, de uma neutralidade falsa, o que realmente torna um fiasco o Brasil na política externa diante do que está acontecendo na Venezuela. Agora eu te pergunto, você vê alguma possibilidade do presidente Lula vir a público e em algum momento confirmar a vitória de Nicolás Maduro, Ana? Paula, boa noite. Boa noite, Pioto, Cauti. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, uma hora ele vai ter que descer do muro. Não dá para ele ficar mandando a Glaze fazer essas notinhas aí de apoio a Maduro. Enquanto isso, ontem, Estados Unidos reconheceram a vitória de Gonzales. Muita gente me perguntando, mas o que isso vale na prática? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu realmente não sei, né? Até 5 de novembro, os Estados Unidos, eles podem dar essas declarações diplomáticas, mas eles vão pisar em ovos em relação a esses conflitos geopolíticos, principalmente quando eles se referem a ditadores como Maduro. Mas o Lula, uma hora, vai ter que se pronunciar a favor de Maduro ou contra Maduro, no sentido de como ele irá se pronunciar se for contra. No sentido de pedir as atas, porque o Alexandre tocou no ponto que, para mim, é o ponto fundamental de tudo isso que estamos vendo desde domingo. Maduro está ganhando tempo, pelo menos tentando ganhar tempo, para produzir atas. A oposição vai ter acesso às atas antigas ou só essas atas novas. Como verificar se essas atas novas que aparecerão, elas são de fato acuradas e representam o que de fato aconteceu no domingo? Porque é muito estranho, Paula. No domingo, a eleição corria, correu ali na madrugada de segunda-feira e quando havia 80% dos votos contabilizados de acordo com Maduro, eles deram a notícia, bateram o martelo de que Maduro havia vencido a eleição. Isso já na segunda-feira. Mas de segunda a sexta, nós estamos falando aí de quatro, cinco dias, se demorou menos de 24 horas para produzir o resultado com 80% das urnas apuradas, entre aspas, de segunda até sexta-feira, as atas não apareceram? Ou seja, essa conta não fecha, Paula. E aí você vê que o Lula, ele está de fato num beco sem saída porque os próprios personagens satélites do lulopetismo, como o Randolfe Rodrigues, vocês provavelmente devem ter mostrado ontem aqui que eu estava de folga, agora tentando colar. Nicolás Maduro, amigo, não é nem parceiro de ideologia, é amigo pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. Então você vê que já há um certo desespero no PT, mesmo com a nota do diretório do PT, mesmo com a Gleisi falando, dizendo que Maduro venceu, você nota que há um certo desespero quando o mundo vai na contramão da nota do PT. Uruguai, outros países importantes no mundo dizendo que o vencedor da eleição foi Gonzales. Uma hora Lula vai ter que mostrar a real opinião dele em relação a isso. Quando ele vai fazer, a gente não sabe, mas que ele está num baita beco sem saída, isso ele está, porque ele, apoiando Maduro, ele vai contra praticamente todos os países do mundo livre, e se ele não apoia Maduro, ele arruma uma briga grande com um velho aliado e amigo pessoal. Deixa eu voltar para o Alexandre e concluir o raciocínio. Vamos lá. Só para concluir, a Luiz e o Nunes Ferreira Filho, o ex-chancelero, dizendo que o processo todo está viciado, na medida em que foi afastando candidatos, candidatos que tinham chance. Processo todo viciado. Eu conversei, eu não vou revelar o nome para não criar problemas diplomáticos, mas embaixadores latino-americanos que se organizaram para defender a democracia, não importa se de direita ou de esquerda, presidentes, presidentes democratas. Se organizaram para levar o assunto para a OEA, para pressionar forte o Maduro. A OEA não conseguiu decidir, são 34 países, precisam de uma decisão dessas, precisam de metade mais um, metade é 17, faltou um, faltou o Brasil. Ou seja, a gente pode imaginar que o Brasil boicotou uma decisão da OEA para fazer uma decisão da própria casa, com a Colômbia, com o Gustavo Petro, com o Obrador do México e com o Lula. Tudo isso para salvar as aparências de Maduro e dessa eleição terrível que está na cara. Só essa demora das atas já é prova. não precisa mais nada. Basta a gente ter um pensamento lógico e saber como assim não apresenta e fica enrolando. Hoje eu recebi, lá de Caracas, um relatório sobre todos aqueles principais que dependem de Maduro no poder. Maduro não está sozinho. tem empresas tem empresas sediadas nos Estados Unidos, no Panamá, no Caribe, que dependem dos esquemas de Maduro, generais que dependem dos esquemas de Maduro, atividades fora da lei que dependem da permanência de Maduro no poder. Então, toda essa gente está fazendo pressão. e quem está a favor de Maduro é cúmplice de toda essa gente. E nessa quinta-feira, Nicolás Maduro afirmou que mais de 1.200 pessoas já foram presas em razão dos protestos dos últimos dias. O ditador ainda anunciou a criação de duas prisões de segurança máxima para onde serão enviados outros mil presos. É, meu povo, mais uma vez, com dor no coração, né? Com dor no coração, a gente tem que assistir isso. Às vezes, você está até bem, né? Às vezes, você está até bem, você está legal. Se você não está pensando nessas coisas, aí você vai ver um vídeo desse que acaba. O cara ainda fala que ele coração cristão que ele tem, ele vai prender todos. E o homem de paz que ele é. Com coração cristão e sendo o homem de paz que ele é. Ele vai prender todos sem perdão. Esse é o cara que não aceita derrota. Não aceitou perder. Você perdeu, cara. Você perdeu. Aí você vai colocar todo esse povo aí para se laçar para se laçar o gana ao poder. Porque isso aqui, você tem a décima terceira, décima quarta geração. o que eu não entendo. É como que não tem um cara que está perto desse cara corajoso. Como não tem um de coragem? Um. Na história da humanidade sempre tinha um, dois, sempre tinha alguém articulando ali, ó, nas beiradinhas. porque hoje não tem um ali do lado desse cara para ir lá e mandar ele fazer uma viagem, pagar a passagem dele, para ele viajar. Como não tem os estates, oferecem 15 milhas para alguém pagar a passagem dele. Então, ninguém não tem um voluntário aí, né? Não precisa nem deve, né? Para nada. Vai lá, aceita a proposta, faz o trabalho e pegue os seus papéis. Só que aí eles tinham que entrar em contato com o que? Ter um contato de alguém próximo dele, né? Para chegar e comprar passagem, fazer tudo certinho e mandar o cara. Não tem. Infelizmente, não tem ninguém. E assim, esse povo vai cair sofrendo na mão do cara. é triste. Eu fico muito triste. Muito magoado de saber disso, né? Mas a gente está no mesmo caminho também. Vamos viver um dia após o outro aí, porque a tendência é que a gente está pior que eles, né? Só não estamos e pior que eles em questão de alimentação, porque o Brasil ainda não sofre as mesmas sanções que eles sofrem lá. Mas o Brasil caminha para sofrer essas sanções. vamos torcer para que um cara está em uma reviravolta aconteça e a gente tome outro rumo, né? Porque está dando medo, gente. Todas as provas lá mostrando que ele perdeu e ele não quer sair. Aqui no Brasil o pessoal está pedindo, tipo, a gente dá para engolir do barbudinho? Dá, dá para engolir, né? Dá para duvidar muito, não. Mas faltou transparência, né? Mas ah, o barbudinho perdeu? Não sei, as pesquisas todas davam o barbudinho, né? Todas. No final, parece que teve algumas pesquisas que não dava ele. No finalzinho, mas aí você vai confiar nas pesquisas? Não, não sei. Não dá para saber. Mas a gente só quer, queria ter visto mais transparência e quer transparência falácia, né? Olha isso aqui, ó. E jogadores do Palmeiras perdem 11 milhões em golpe de criptomoeda. Eu não sei como que esses caras caem nessa falácia, gente. O brasileiro, ele é, ele precisa de estudo, cara. Gente, não existe marmita fácil, 11 milhões, foi para o barro, 11 milhões. emocionante, Celso Portioli, recria abraço no pai com a ajuda da Yau. Acho que vocês já viram esse abraço. É, cara, que loucura que a inteligência artificial consegue fazer. Consegue fazer uma foto e se mexer. Que doideira. Fiquei impactado com os vídeos que eu vi sobre isso. artistas que participaram, que participou da apresentação nas Olimpíadas e era polêmica ao revelar quanto recebeu de Caxias. Deixa eu ver se tem aqui o valor, porque às vezes fala isso e nem tem, né? Vou ai, ai, ai. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem o valor aqui. Vamos direto no assunto. Valor. Valor ou aproximadamente um milhão e duzentos mil reais para fazer aquilo ali. Isso aqui um milhão e duzentos mil. Ah.